Você está sintonizado na Rádio Clube Educadora, notícia, música e variedades. E para começar bem o dia, música para ouvir e sonhar. Este seu olhar, quando encontro o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Doce a sua cara, eu penso que você gosta de mim, como eu de você. Mas a ilusão, quando se desfaz, dói no coração de quem sonhou, sonhou demais. Mas se eu pudesse entender o que dizem nos seus olhos. Não, 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 nem, 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 nem Obrigado.